Vamos falar então do ASICS MadSpeed Sky Plus, esse novo lançamento de tênis de placa de carbono da ASICS. É pessoal, chegou aqui para o Puro Valar em Correr, fiquei muito surpreso, muito feliz, muito encantado que o MadSpeed Sky Plus chegou para nós. É o tênis de performance, de placa de carbono da ASICS. É um tênis que na primeira vez que você coloca no seu pé, você já vai sentir que, opa, ué, ué, o que ele está fazendo aqui? Ele está te impulsionando, é sensacional. Vamos para alguns dados técnicos e números. O drop dele é de 5 milímetros, tanto o Sky quanto o Edge. São dois tipos que a ASICS lançou, o Sky para quem tem passadas mais alongadas e o Edge para quem tem uma cadência maior de passadas. Na prática, de fato, não sei como isso se aplica, porque eu recebi o Sky e testei e gostei bastante do que eu vi até agora. Ele foi anunciado com um peso de 205 gramas. Para um tênis de placa é um peso bom e no tamanho 44 ele pesou 234 gramas. Ou seja, peso excelente, peso muito bom. E esses tênis novos, eles têm tanta tecnologia que não importa se é 300, 250, 230, ele sempre parece menos do que o número mostra na balança. E o que eu posso dizer para vocês da minha experiência utilizando ele? Que é sensacional, é incrível, é muito bom. Tênis com placa é aquela coisa, ele pisa, ele te impulsiona. Pisou, impulsionou, pisou, impulsionou e esse da ASICS faz isso muito bem. Não utilizei tanto ele ainda porque eu estou deixando para treinos específicos e provas. Você pode usar para todo tipo de treino? Você pode. Eu não vou fazer isso. E ele é tão focado em performance e quebra de recorde que o meu recorde dos 5 quilômetros no momento que eu gravo esse vídeo, eu fiz com o Metspeed Sky. Eu fiz 21 e 24, eu tinha 22 e 7 e saiu 21 e 24 num treino de 6 quilômetros, os primeiros 5, eu bati meu recorde pessoal. E foi com ele aqui me impulsionando, pisa vai, pisa vai, pisa vai, é muito bom. O preço sugerido dele no mercado brasileiro quando chegou foi R$ 1.899,99. Definitivamente é um tênis que se você tiver condição e quiser, vale a pena investir porque ele é muito bom. Ele tem esse valor, mas os tênis com placa de carbono estão saindo esse valor no Brasil. Então a questão é, se você tem condição de investir, se você quer, com certeza vale a pena. Eu uso 44 e esse tênis no 44 ficou perfeito no meu pé. Não sobrou muito e não ficou justo, ficou perfeito. Então eu acredito que talvez não precise uma numeração a mais, mas aí fica a seu critério se você puder testar melhor. E uma das novidades é um aumento aqui da tecnologia da FF Blast Turbo. Ela está presente na entressola e a função é te dar mais respostas, ter mais responsividade na passada. E uma coisa muito legal também do tênis é que o cadarço dele, não sei se vocês conseguem ver aqui, ele é um cadarço meio... Ele não é liso, então ele prende bem, né? Caso você goste de usar o cadarço. E aqui é o cabedal, se vocês conseguirem ver, não sei se dá pra ver, é muito transparente e respirável. Eu mostrando pra vocês aqui, eu consigo ver do outro lado. Não sei se no vídeo vai aparecer, mas ele é muito respirável também. Aí o que eu achei do tênis? Eu achei o tênis muito bom, excelente, sensacional. Se você puder, compre, tenha um, tenha dois, tenha três. E aí uma coisa que dá pra dizer, ele não é totalmente instável, mas ele não é aquele tênis confortável de você... Tipo, tem uma viagem, um fim de semana que eu vou correr uma prova e vou levar só ele. O meu pé não gostou muito disso. Pra fazer alguns testes, eu levei pro Rio de Janeiro, quando eu fui correr a meia, fiquei três dias seguidos correndo com ele. E obviamente, né? Tênis com placa você não usa três dias seguidos, só em ocasiões muito raras e especiais. Mas o que eu notei? Em três dias usando em treino, indo até o local do treino, correndo, a sola do meu pé ficou um pouquinho dolorida. Eu acho que ele não é um tênis confortável a ponto de você levar ele o único na sua viagem. Pra correr a prova, ir até a prova, fazer seu melhor tempo, ótimo, perfeito. Pra usar como único tênis, talvez não, porque ele não é tão confortável assim pra usar no dia a dia. Pra corrida, ele é perfeito. Mas tênis com placa é aquilo, né? Eles são perfeitos, muito bons pra corrida, mas aí se você parou de correr, se você tá vivendo, não é aí o tênis mais adequado pra você usar. Então é isso que eu penso. Ele não é tão confortável assim, fora da corrida, fora de você estar correndo. E ele é um pouco mais instável, por exemplo, que o corre-grafeno que eu tenho aqui. Mas ele é muito mais estável que o Vaporfly que eu tenho aqui, que é de 2019. Então, como eu sei que vocês aí, que estão atrás do tênis, que é edição limitada, é difícil de achar e tal, quando você tiver, você vai usar pra correr. Então, pra correr ele é muito bom. Confortável pra usar no dia a dia? Não é. Mas quem é que quer usar no dia a dia? Use para treinos específicos, aquele treino forte, aquela prova pro recorde pessoal. O tênis é feito pra isso. E a cor dele ainda, ó, muito bonita essa cor, hein? Muito, muito bonita. O desgaste a gente ainda não pode ver muito bem, porque eu não utilizei tanto ele ainda. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que a gente vai longe. Eu não sou uma pessoa que me desfaço dos tênis assim tão fácil. Não é qualquer, ah, tá com um desgastezinho, vou abandonar, vou reclamar. Não, eu uso. Eu uso o tênis até gastar tudo. Estou aí no meu objetivo de tentar chegar no sub-20 e quase com certeza, numa próxima prova que tiver de 5km, o tênis escolhido vai ser o Matt Speed Sky Plus. Então é isso, esse foi o review do Matt Speed Sky Plus, o tênis com placa de carbono da Asics. Uma evolução do Matt Speed Sky. Os atletas profissionais estão usando, estão batendo seus recordes. O Blumenfeld lá no triatlon, a Eilish McGogan, que bateu todos os recordes britâneos. O Enio bateu o recorde dos 5km. Então é um tênis muito bom, sensacional. Recomendo. Se você tiver condição, invista. Vale a pena todo o investimento. Deixa aí sua pergunta, seu comentário, sua dúvida, seu questionamento. O que você quiser. Escreve aí nos comentários que eu te respondo. Eu tento ajudar. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito e se torne membro a partir de 1h99 aqui do canal para nos ajudar na produção de conteúdo independente e continuar crescendo cada vez mais, chegando em mais lugares para receber tênis e fazer mais reviews para vocês. Muito obrigado pela audiência, por vocês aguentarem até aqui. Um grande abraço e tchau!